Ah, esse Botafogo ainda me mata. Uma pergunta que sempre tenho que responder é Por que você torce para o Botafogo? Eu tinha oito anos quando o Botafogo foi bicampeão carioca, goleando o Vasco por 4 a 0. Na época, os campeonatos regionais tinham relevância. Vasco era o time do meu pai, da minha mãe e da minha avó. Nada melhor para um humorista que ter toda a família para zoar. Não escolhi, fui escolhido pelo Botafogo. Hoje passamos por um bom momento. Temos um time competitivo, um craque na seleção, um técnico sagaz. Estamos disputando na cabeça dois grandes campeonatos, o Brasileirão e a Libertadores. Temos uma torcida que cria as mais belas imagens nos estádios com seus mosaicos feitos de folhas de papel. E ainda temos o escudo mais lindo do mundo. Mas poucos resistem ao turbilhão de emoções porque temos que passar. Dia 21 de agosto de 2024 vai ficar para sempre marcado em nossas vidas. Não por nos classificarmos para as quartas de final da Libertadores. E sim pela forma como isso aconteceu. Foi com requinte de crueldade. Vale a pena viver de novo. O jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque era o segundo das oitavas de final. O primeiro, uma semana antes, foi no Rio e vencemos por 1 a 0. Fomos para São Paulo com a vantagem de poder empatar e seguir na luta pelo título. Os dois jogos juntos formavam o que costumamos chamar de uma partida de 180 minutos, certo? Errado. No caso do embate, o Botafogo e o Palmeiras era um jogo de 270 minutos. Temos que somar esses dois, um terceiro que abriu uma ferida que não estava cicatrizada. E eu estava presente nos três. Uma partida que selou o fim do sonho pelo título do Brasileirão do ano passado. Mesmo com esse resultado, tínhamos chance de ser campeões. Se o estado emocional dos jogadores e da torcida permitisse. A história daquele jogo foi inédita. Confirmando sua surpreendente fase positiva, o Botafogo começou de uma forma avassaladora, anulando o adversário em uma apresentação de gala. Sem dúvida, o melhor primeiro tempo que vi meu time jogar. Fomos para um intervalo com a vantagem de 3 a 0. Ninguém no estádio tinha dúvidas de que a pele já estava encerrada. Bastava cumprir o protocolo de entrar em campo para a segunda etapa e esperar o tempo passar. O que se viu foi o pior segundo tempo de nossas vidas. Incrédulos, assistimos a vitória do Clube de Verde por 4 a 3. Uma virada histórica. Palmeiras se alimentou da vitória e seguiu em frente até o título. O Botafogo trópico acumulou uma sequência de resultados desastrosos e terminou o campeonato em quinto lugar. Do limão, fiz uma caipirinha. Levei para o palco minha tragédia em forma de humor. Pô, a gente foi líder durante 30 rodadas. 13 pontos na frente de todo mundo, uma gordura enorme. Sofremos uma tremenda de uma bariátrica. Acho que a gente fez alguma coisa em vidas passadas, cara. A gente tacou pedra na cruz. Talvez algum botafoguense que tenha inventado aquele famigerado bombom caribe. Alguma coisa, cara. As pessoas falavam assim, ah, não, porra, o Botafogo só depende dele. Esse era o perigo. Em 2024, conseguimos nos reerguer. Conquistamos a vaga na Libertadores e nos mantivemos entre os três primeiros do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o lançamento dessa coluna. Até que, na disputa das oitavas de final da Libertadores, nos deparamos com aquele que nos causou um trauma profundo. Na primeira partida, saímos vitoriosos. Já na segunda, tínhamos esquecido tudo o que vivemos no ano passado. A torcida foi em peso a assistir ao jogo na casa do adversário. Os dois mil ingressos do setor visitante esgotaram em minutos. Olha só quem é que está aqui, meu amigo Durcésio, presidente. Aí, presidente, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu estou aqui porque ele me concedeu uma cortesia, porque estava difícil, hein? Estava difícil de ingresso. Isso é o mínimo que eu podia fazer para esse grande botafoguense que ajuda a gente sempre. Isso é o maior parceiro que eu tive. Na alegria e nas tristezas. Exatamente. Exatamente. Estamos lá. Vínhamos de uma goleada sobre o nosso rival histórico. Goleada! E foi pouco! Eles vão ter que comemorar que tomaram de quatro! E foi pouco! Com a vantagem de um gol, partimos confiantes. A Vila Madalena se tornou um bairro carioca. Me diverti na companhia de um dos meus filhos, com amigos que nunca encontrei fora das arquibancadas, outros mais próximos e alguns que há anos não via. Entre eles estavam o comediante Maurício Meirelles, o ator Thierry Figueira. Vamos ao jogo! O primeiro tempo foi morno. Começamos bem, depois o Palmeiras passou a dar as cartas. O 0x0 se manteve. Com este placar estaríamos classificados. Mas já tínhamos aprendido que a vida não é bem assim. E não foi mesmo. Aos 10 minutos fizemos o primeiro gol. Igor Jesus, nome de Salvador. Aos 17, ampliamos para 2x0 com o venezuelano Savarino. Com a vantagem de três gols, missão cumprida. Não para os botafoguenses. Essa diferença positiva contra o Palmeiras dispara um gatilho na gente. Cantávamos eufóricos diante de 40 mil palmeirenses mudos. Opa é chegar, opa é chegar, o seu sofrer, o seu penar. Mas por trás de toda a euforia havia um botafoguense desconfiado. Quem foi mordido por cobra tem medo até de corda. O setor visitante cresce a tensão. 40 minutos. É um momento perigoso para nós. Quantos jogos perdemos nesses últimos minutos ano passado? Cheguei a recorrer à CBF pedindo para que o segundo tempo dos jogos tivessem apenas 40 minutos. Não aceitaram. A pressão fez efeito. Flaco Lopes diminuiu para eles. O estádio acorda. A vantagem era de dois gols. Faltavam par com os cinco minutos. Mas o jogo já não era o mesmo. O gol motivou o Palmeiras. Três minutos depois, um empate. A torcida palmeirense, eufórica, acredita na virada que levaria à disputa por penaltis. Vamos aos 50 minutos. Depois, mais cinco. Dez minutos se tornam uma eternidade. Ao 53, a virada. A ducha de água fria. A depressão profunda. Meu relógio adverte. Calma, Edu. Sua pressão está muito alta. Não me morra. Não tinha como. Ali morríamos. Eu. 1.999 torcedores. E a esperança de chegar às finais. Na verdade, a esperança de chegar a qualquer final. O Botafogo acabaria ali, naquele gol. Quem poderia crer num time que repete sua tragédia? Mas não. Peraí. O VAR chamou o juiz. Não é possível. Vão anular o gol decisivo do Palmeiras no último minuto do jogo, em casa, contra nós? E toda a argumentação do patrão John Textor, de que a arbitragem favorece os caras e sempre nos prejudica, abriu-se uma exceção. O gol foi anulado. Ressuscitamos. Saímos do fundo do abismo para acompanhar atônitos o final da partida. Eis que no último lance, uma falta para eles. Perigosíssima. Gabriel Menino mirou o ângulo. Nosso goleiro John, vendo ser inútil o esforço, nem se move. É o fim de novo. Não? A bola bate na ponta externa do encontro do travessão com a trava esquerda e se perde pela lateral. Fim de papo. O juiz encerra a batalha. Isso é Botafogo. É sofrimento. É drama. E é vitória. Estamos classificados. Estamos classificados. Foi para isso que sair do Rio era hora de explodir de alegria. De gritar até ficar rouco. De rasgar a roupa. E sair nu do Allianz Parque e voltar a pé para casa. Nada disso. O pesadelo do gol anulado nos exauriu. Sequer tivemos energia para celebrar o sádico prazer que foi ver 40 mil torcedores se arrastando em silêncio pelas galerias, eliminadas por um time, segundo eles, insignificante. Como ousam se considerar rivais dos tricampeões da Libertadores. Para eles, o Botafogo não é um clube de tradição. Palmeiras. Palmeiras e Botafogo. Freguês. Pegamos o Freguês. Estamos nas quartas, André. É o Botafogo. É Freguês. É Freguês. Campo neutro. Aquele engenhão é campo neutro no gol. Os dois com o tapetinho. Deve ser muito triste ser desclassificado por um bairro. Gol. Gol do Palmeiras. Foi no bar. Foi no bar. Anulou. Porra, foi no Palmeiras. Não podemos sair imediatamente do estádio. A torcida visitante deve aguardar uma hora pra deixar a arena. Usamos o tempo pra recolher os cacos da nossa alma que estavam espalhados sob nossos pés. Esse é o meu celular. Essa é a minha pressão. Botafogo. O Botafogo não quer um torcedor saudável. É isso. Ele maltrata. Ele é amigo dos cardiologistas. Meu amigo Maurício Meirelles definiu com precisão cirúrgica. Que relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico. Cara, não precisa, velho. Pra que? Pra que sofrer tanto, velho? Cara, eu juro. Eu achei que... Que drama. Eu tenho mais de 40. Não, não. Não, não. E eu? E eu? Você sei que... Você nada. Você nada. Esse sentimento ninguém entende. Por isso cantamos. Vamos, 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 Botafogo. O biquíni é mais tradicional. Quero te ver campeão do campo. Vou te apoiar até o final. Uau. Uau.